E aí, seus bolagartos, Luca... Não, esse daí é outro canal, rapaz, nada a ver. Salve, Vítulos Beleza, sejam bem-vindos ao canal. Eu estou aí trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Que surpresa, meu pai! Adoro! E galera, vocês estão aí vendo um vídeo que vocês pediram também nos comentários para um caramba. É lá no canal do Gema Play... Gema... 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 Que nojo! Do canal Gema, 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 Mineirinho, Ultra Adventure e voltou, infelizmente. Bom, bora ver aqui naquele vídeo que eu queria sempre pra vocês verem minhas reações. Esse vídeo aqui, se eu não me engano, não nesse vídeo, mas nesse canal, cheguei a reagir a algum vídeo sobre esse mesmo assunto, beleza? E parece que essa desgraça desse jogo aí, que é um jogo BR, né? Mó cagado, voltou. Então, deixa eu ver o que o cara vai falar sobre, beleza? Eu já vou deixar o seu like bem esperto pra ajudar, então, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou novo no canal, seja bem-vindo. Ai, que delícia, hein? Reata é a poderosa Black Shark, está ali pra você beijar à vontade e continue aí sentadinhos me dando visualizações. Você já sabe o esquema do canal, é só você nadar, é com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Então, sem enrolação, você demora agora para o que interessa direto ou para o react, é claro, depois. Então, se vinha, tá valeu. Então, pessoal, eu não sei nem como começar esse vídeo porque eu não acredito nem que eu estou aqui, neste momento, fazendo um vídeo sobre isso. Essa aqui é a última coisa que eu esperava que acontecesse ainda esse ano. Na verdade, essa é a última coisa que eu esperava que acontecesse na minha vida inteira. Mas vocês me pediram isso muito, muito e muito. Então, como uma mão lava a outra, eu fiz o vídeo que vocês pediram e agora eu só peço que vocês não se esqueçam de compartilhar ele, pelo amor de Deus. E a razão de eu estar sem voz, vocês já vão entender. Então, finalmente, eu estou trazendo para vocês. O DLC de Mineirinho Ultra Divente. Sim, de alguma forma, o Denis não aceitou que só o Mineirinho já tinha destruído a vida de milhões de brasileiros. E ele fez uma maldita continuação que só de passar o olho me deixou com catarata. O nome do jogo é Mineirinho Hover Surf in the Mass. Que, segundo o Google Tradutor em japonês, significa Hover Surf na Bagunça. Sem falar que também é um sinônimo para... PEDAÇO DE BOSS Brincadeiras à parte, você deve estar se perguntando o que cacete significa Hover Surf. Bom, essa foi uma palavra que o Denis tirou do ânus para descrever uma prancha de surf com poder de flutuar. Que é uma referência direta do Hover Board da trilogia de filmes mais Sessão da Tarde que já existiu, De Volta para o Futuro. Em que no segundo filme, o Marty McFly destrói o brinquedo de uma criança para usar ele como skate flutuante. E ele já era feio naquela época, sendo que eles tinham viajado para o futuro de 2015. Vocês não lembram dos skates flutuantes no ano de 2015? Pois é, pessoal, em 89 eles pensavam que a gente ia estar flutuando em skates no ano de 2015. Mas na verdade a gente estava tendo a notícia, Guaxinim pega carona com o crocodilo. E antes da gente partir para o jogo, eu quero agradecer ao Bife, também conhecido como Pirocudo Foda. Muito obrigado, Leandro, por me fazer dizer isso. Que me deu o jogo de presente e me deixou a mensagem. Gamer Pleasure, se prepare para novos desafiores. Desafiores, Leandro, sério mesmo, eu não vou ler o resto. E depois de muitas considerações sobre o que eu achava bom na minha vida, Eu resolvi sim, entrar pelas portas do inferno. Eu realmente não faço ideia do que eu estou falando. Dessa vez eu vou começar de uma forma diferente e eu vou pular direto para o jogo. Porque, acreditem ou não, eu tenho menos para dizer sobre o jogo do que sobre o menu. Mas eu acho que não tem defesa melhor para o meu argumento do que eu mostrar um trechinho do jogo para vocês. Olhem para isso. Mas olhem bem. Vocês podem até estar enxergando, mas será que vocês estão compreendendo? É por isso que eu tenho que passar aqui neste canal. Muito obrigado, Pirocudo Foda, pelo presente. Mas da próxima vez eu prefiro um revolver que eu posso dar um tiro na minha cabeça. Os gráficos. Se você já achava os gráficos do jogo normal ruins, Então você está fodido, porque esse aqui usa os mesmos gráficos do primeiro. Eu juro. Sim, direto na primeira fase do jogo deles já reaproveita os mesmos cenários, Os mesmos monstros, a mesma porra toda que a gente odeia. Ficar vendo e revendo e morrendo mil vezes e revendo e vendo e morrendo. Eu odeio essa porra, essa grama. Se você quer saber a única coisa diferente que tem neste jogo é só olhar para os pés do mineirinho. De preferência quando não tiver saindo um turbilhão de luz deles. Essa porra pós aqui é a única diferença que a gente tem da versão para o primeiro jogo. Esta maldita prancha de bosta. Isso para não falar do detalhe que ele não conseguiu nem ao menos manter o mesmo modelo da prancha no menu e no jogo. No menu ela era igual ao hoverboard e no jogo ela virou uma prancha de surf cagada. E eu preciso muito agradecer o youtuber Stinkterials, ou Terials, eu não sei, eu desculpa. Então dê uma olhada na gameplay inteira que ele fez da DLC do mineirinho, porque se não fosse ele eu não saberia quão ruim o resto dos modelos desse jogo são. Então vamos agora para o conteúdo original do DLC de mineirinho. Um dos fatores que mais matam os gráficos do mineirinho são as texturas horríveis que o Denis escolhe para colocar nas coisas. Por exemplo, essa rampa amarela translúcida bizarra. Ou que tal esses espinhos completamente brancos que só mostram o nível da preguiça que ele estava sentindo para ele não colocar nenhuma textura aleatória neles. E se tem uma coisa que ele sabe é fazer coisa ruchada com textura aleatória. Que tal essa caixa rodopiante com a capa do mineirinho? Conceitual. Não tá bom o suficiente ainda? Então que tal o Anonymous girando dentro de um anos? Na defesa dele eu não sei se isso aqui é um anos, mas olha para isso. Isso parece um cu gigante e a textura parece ser um cocô não ajuda. Olha essa parte monótona em baixíssima velocidade com a quantidade pornográfica de 50 tons de cinza que te deixa morrendo de sono e de nojo com textura esticada e destruída. E grande parte dos modelos são formas geométricas super simples. Tipo cones ou cubos. Eu legitimamente acho que esse aqui é o melhor modelo do jogo inteiro. E olha bem para ele. Tu acha que eu me sinto bem dizendo que esse aqui é o bom? Mas eu não vou só sentar aqui e dizer para vocês que ele foi preguiçoso. Eu vou dar provas de quão preguiçoso ele foi. Como fazer um cone de gelo 3D? Uma videoaula por Gema, please. Em 5 segundos de Google eu encontrei esse site de modelagem 3D online. Aí eu virei meu olho menos que 5 graus para a esquerda e reparei que tinha uma ferramenta de cone. Então eu peguei e coloquei o cone. Procurei uma ferramenta de escala e escalonei o cone. Até que ele começasse a parecer um espinho. Então eu dei uma corrida rapidinha no Google Imagens e pesquisei por Ice Texture. Em português, arroz com feijão. Peguei a primeira porcaria de textura que meu olho bateu e dei upload nela no programa. Ironicamente, o upload desse JPG foi a parte do processo que mais demorou. Depois disso, selecionei ela no material, selecionei o material no cone, liguei um bump map e voilá. Em menos de um minuto, num site de modelagem online, eu tinha feito um espinho de gelo 3D melhor do que o que foi utilizado na p*** do jogo. No jogo normal, eu já pensava que o mineirinho era muito ruim de controlar. Os movimentos dele eram todos duros e ele saia escorregando para todo lado. Mas nesse jogo aqui, o Denis implementou a prancha. E eu devo dizer para vocês, esse aqui funciona muito, mas muito pior. A movimentação em cima dessa prancha é como se tivesse que ser saído de um coma dentro de um freezer. E tivesse que esperar uma semana para teus ossos finalmente descongelarem para te poder se mexer. 10 de 10 melhores controles. E se vocês querem saber por que vocês só estão vendo essa parte do jogo, é porque essa foi a única parte que eu vi também. Eu tentei por muito tempo passar dessa porcaria dessa fase e eu não consegui por nada no mundo, eu juro. Eu inclusive gravei, eu tentando, só para poder provar para vocês que é impossível. Meu Deus do céu, vai tomar no olho do desgraça. Vai se f***. Eu odeio o mineirinho desgraçado. Vai se f***. Seu bosta. Ah, vai tomar no seu... Porra. Vai se f***. Vai tomar no... Eu estou triste já. Eu não tenho mais nem o que dizer. Eu te odeio, mineirinho. Mas como já dizia o falecido filósofo Chorão, o impossível é só questão de opinião. E disso os loucos sabem. Mas claramente, quando o Chorão escreveu essa música, ele não estava jogando High School Musical. Eu chamo assim porque o EXZ do jogo é HS... Ninguém liga. Porque como se já não bastasse o movimento do jogo, que isso é extremamente duro, ele não ajuda em nada, tendo partes que se movimentam que tornam tudo quase impossível. Olha essa porra aqui. Como é que... Vai tomar no... Como é que eu ia fazer o... Eita noche. Vai se f***. Mineirinho. Ai, 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 ai. Eu mal encostei na... Do PENIS. Tipo, olha essa porcaria desses dentes aqui. Já não bastava eles terem enormes e eles ainda estão girando. Ganhar disso requer muita paciência. E sabe pra quê? Pra depois tu atravessar e o jogo bugar e tu bater nesse negócio e tu morrer direto. PENIS. Confira em mim, se tem uma coisa que esse jogo faz, é bugar pra caramba. Vamos lá, só mais um centímetro. E aparentemente pro Mineirinho não basta só os bugs quebrando o jogo pra deixar ele impossível. O jogo te faz isso aqui. Oh, uau, olha só. O Alvo tá logo ali em frente. Eu já vou ganhar. Sério mesmo, Mineirinho. Só mais um pouquinho, só mais um... Não, 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 não. No primeiro jogo, tu ouvia tantas vezes o começo das músicas que tu não aguentava mais elas. Caraca, mano. E nesse aqui, definitivamente não é diferente. Só que por alguma razão misteriosa, o Denis resolveu usar várias músicas dos Beat Boys. Inclusive, eu não sei se ele pode vender. Mas o que eu realmente quero mostrar pra vocês é nas músicas do primeiro jogo. Hum, que estranho. Isso me parece um pouquinho familiar. Sério mesmo que o Denis pegou a versão midi de Green Day pra usar de soundtrack no jogo. Mas calma que não para por aí. Vocês reconhecem essa música aqui? E aí, lembraram? Ainda não, nada. No primeiro jogo, eu ainda achava que o Denis pelo menos tinha tido o trabalho de fazer as músicas. Mas eram tudo músicas que já existiam em versão midi. Mas isso ainda era melhor do que simplesmente desistir e usar a soundtrack dos Beat Boys. E essa outra música é do Menor. Não me convidaram. Presta festa pobre. E os homens armaram. Ah, é mesmo o Menor. Ah, eu tenho tanta coisa pra explicar pra vocês. Vamos começar pelas coisas mais óbvias. E eu perdi um pouco a minha voz de tanto gritar nesse episódio. Eu te odeio, Mineirinho. O Denis nem se prestou pra fazer um logo novo. Ele só colocou Oversurfing The Mask por cima do antigo. E dá pra ver porque fica um pedaço aqui sobrando do lado. E comparando dá pra ver a enorme diferença entre Mineirinho e Oversurfing qualidade. E eu não acredito que eu vou dizer isso agora. Mas a bagunça da qual o jogo tá se referindo no título é a política brasileira. Eu não faço ideia do que tá acontecendo com a minha vida. Sim, o DLC de Mineirinho é uma crítica à política brasileira. Que, vocês não viram a parte da crítica quando vocês entram num gigante? E aliás, isso aqui é Brasília. Não sei se vocês repararam pelas placas voadoras de Fora Temer. E o arco-íris rodou piante voador. E a melhor parte de tudo isso é que no fim de cada fase, tu é presenteado com somente uma porcaria de uma montagem. Um monte de piada e charges sobre político corrupto brasileiro. O desenvolvedor do Mineirinho definitivamente não queria ganhar dinheiro em cima da fama podre do jogo para fazer um jogo de 13,36 reais. Para a expansão de um jogo que reutiliza mais da metade dos modelos do primeiro. Uau! Espera, o que foi? Meu Deus! O jogo fora da promoção é 4 e 20! Você é louco. Tênis! Por que tênis? O que virou o mercado de jogos brasileiros? E esse é Mineirinho, o roversurfing de merda. Um jogo simplesmente sem propósito que busca criticar os políticos corruptos brasileiros e seu jeitinho brasileiro de ganhar dinheiro. E assim, ganhar dinheiro fazendo um jogo horroroso com modelos de menos de um minuto de trabalho. Obrigado. Para finalizar o vídeo, já que eu estou sem a mínima voz, eu vou dar uma olhada nos créditos. Agora... Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu adoro quando as pessoas confundem design e designer. É tipo, oi, eu faço pintor. Eu sou uma pintura. E o que dizer desta foto? Eu realmente não sei. Eu realmente não tenho nada para dizer. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Eu estou sem a mínima voz, mas quero lembrar vocês de compartilharem o vídeo e agradecer por serem essas pessoinhas maravilhosas. O beijo. Tô morrendo. É isso, galera. Já é uma please aí para vocês. Muito legal o vídeo dele, cara. Na moral, esse cara é muito corajoso. Mano, esse tal de Dennis aí. Ele é muito corajoso de fazer novamente um jogo cagado desses. Eu no lugar dele não teria coragem. Mas, enfim, né? Também, como é que é aquele ditado? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Então, acho que ele quer que falem mal mesmo para poder ficar famoso, né? Às custas das bostas que falam dos jogos dele. E, bom, meio que isso está funcionando. Então, nesse caso, o miserável é um gênio. O miserável roubou minha fala. Bom, é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos do Negão. E se vocês querem mais vídeos desse canal, é só vocês deixarem nos comentários para poder ver qual é o vídeo que vocês querem para poder vermos juntos, beleza? Então, muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu, bá. E aí, Patrick? Oi. Por que os ítens não gostam do canal do Alexandre Mária? Não sei por quê. É por... É porque eles gostam das patas legais. E aí, cara. Alexandre Mária. E aí, cara.